Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Com vocês aqui quem fala Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Novo Anime. E galera, seguinte, vamos estar iniciando aí Atlas Fallen, é um novo jogo lançado na data de hoje, dia 10, né? A gente vai estar conhecendo aí um pouquinho da gameplay, algumas dicas, vamos trazer algumas informações para vocês, beleza? Então é o meu primeiro contato com o game, então essa é a única tela que eu vi até o momento. Vamos começar aqui. Com licença, beleza? A gente vai melhorar seus jogos, tudo bem e tal. Ó, novo jogo, então não tenho nada aqui, certo? Estou jogando pelo Xbox Series S, tá? Vamos em configurações, vamos ver a jogabilidade aqui, normal. Ativa um atalho e comando para modo fotografia. Não, não precisa não. Beleza? O fogo tá mostrando tudo certinho. Tá desligado aqui o tempo de jogo. Ó, ok. Telas e gráfico. Intensidade e borrão. Eu não gosto, tá gente? Ó, isso daqui eu vou zerar, borrão em movimento. Não gosto muito. Não tem mais nada, poeira, profundidade de campo. O interessante é que eu vou deixar tudo nos padrões, tá? Os padrões aqui a ficar. Ok. Áudio, tranquilo também. Então aqui a gente não vai ter opção de escolher, empenho e gráficos. Vai ser o que o jogo vai propor. Vamos para o normal e vamos conhecer agora. A gente não vai ter opção de escolher. Cada espécie de essência tem eternidade. A gente não vai ter opção de escolher. É apenas uma coisa pequena, mas brimando com a vida. A essência não é pensada para mortos. A gente não vai ter opção de escolher. O que é que nós temos feito por séculos. A gente não vai ter opção de escolher. Mas... eu não vou apoiar mais. No dia que a luz dim. Eu sete coisas em movimento. Eu sabia que haveria guerra. Eu sabia que haveria morte. A raiz, enraídos por a escuridão, levaria os inocentes. Mas eu tomo essa bet. Uma cobertura com um preço pesado. Uma cobertura com um preço. Esperando que eles se acordarem. Onde... Onde estou? O que é isso? Esta luz... Ela me causa... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o The Surge 1 e The Surge 2. Que é os jogos da empresa, da desenvolvedora. Então, eu já gostei por causa disso. Lógico que a gente está falando de uma primeira impressão. Já estou testando algumas coisas aqui. Já tenho uma chave aqui. Tem algo que desvia, pula. O que é isso? O que é isso? Estou só? O que é isso? Eu posso te ouvir. Olá? Não. Por que? Poderia configurar... Para... Bom, não vou esperar. Porque eu gosto de desviar na... Na... Esquivar, né? No P aqui do controle. Não sei se tem como cravar no personagem. Ah, é questão da gente acostumar também. Eu não vou mexer nesse controle. Porque a gente não sabe o que que vai ser utilizado... Ahn... Para poder... Estar utilizando a letra B. Eles têm algum especial aí do próprio jogo. E a gente vê depois... O que é isso? O que é isso? É... Porque... O que apagada? Eles tá tentando me manter aqui. Não... Alguém está tentando me guardar aqui! Espera! Isso é... familiar! Eu já vi você! Ele continua... repetindo... Ok... e... Agora é um boy bolado! Ô louco! Não vou matar esse aqui não? Você! Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Quem é você? Ok... Beleza! Então aqui a gente vai criar nosso personagem! Cara, é igualzinho de surge! A mecânica mesmo! Vamos pegar aqui um personagem... Esse malucão aqui, barbudão top, hein? E... E... Olha o cabelo pra aquele ali... Um geral... Um geral! Assim, bravamente. É marbudão mesmo. Mais clarinho. Aí. Uma maçã assim, um queixo. Tanto faz, não vai aparecer aqui, né? Um formato dessa. Aí, aqui também. Formato dos olhos, com os olhos mais abertos. Mais fechadinho, tá da hora. O branco também, que ele é um personagem do além. Formato da sobrancelha. Assim também tá ótimo. Nariz, mano. Vamos ver o nariz. Tá bom esse nariz aqui. Um. Nossa, esse não... Esse aqui não, esse aqui não. É esse que tá ótimo. A boca. Ó. Essa daqui já muda, hein? Vai essa mesmo. Orelhas nem vai aparecer. Ah, vai sim. Vamos personalizar aqui a orelha. Tá bom. Uma orelhinha pequena. Uma roupinha verde. Só pra... Eu gosto da cor verde. Ok. Confirmar o personagem. Ok. Confirmar o personagem. Eu não posso perder você. Não agora. As ruas estão vindo. Por favor, acorda. Obrigada. Obrigada, o son. Vem, fique. Vamos. Vi para você. Devine com você. Trem. Vamos. O que aconteceu? O caravan foi atacado por wraiths. Eu estava procurando por survivors, maseu só que encontrei você. Obrigado por me vir agora. Nossos lugares estão abatidos. 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 Eu não quero... Eu não quero ser tirado. Tracker e eu pensamos que deveríamos nos reunir no campfire, apenas para falar sobre o que aconteceu, juntos. Oh, não. Eles vão te tirando, todos vocês. Eu nem deveria estar falando com vocês. Talvez, mas qual a alternativa? Temos que ficar juntos, ou todos morreram aqui. Eu... Ok. Ok. Eu venho. Eu apenas... Obrigado. Tanto que eu não preciso falar. As memórias ainda são... muito... frescas. Bom, a gente só dá aquela conferida. Ok. Vamos dar mais uma rodada. Por que não é nada. Esse é o ferreiro. Os dinheiros... tudo que tem sabor de pão, de qualquer forma. Olha... Eu estou pegando coisas aqui pra... Vou falar com a cozinheira aqui. Só um pincel de sal? Ah, quem estou brincando? Não temos nada de sal. Não. Não. Ah, eu não concordo com nada. Eu não concordo com alguma coisa, você sabe. Mas, eu tenho medo não lhe dar uma comida. Os guardas... Estes... Estes... Estes guardas! Você viu o jeito que eles nos tratam? Eles nem vão olhar para nós quando eles nos derrotam a nossa morte! Worms! Pigs! Peace, amigo. Você não quer atrair Morat's atenção. Leta ele vir! Ele é o fatico de todos! Ele é um morto morto! Os guardas querem se juntar e falar sobre o que aconteceu, sobre o que devemos fazer. Você está certo! Nós precisamos atacar! Eu não quero perder mais pessoas! Nós estamos cansados, cansados... Primeiro, nós temos que se juntar. Sim. Sim, sim, há um poder em números. Muito bem. Eu vou te juntar pelo campfire. Só dê a palavra. Pelo campfire, então. Nós estaríamos esperando. A gente já deu uma explorada, pegou alguns de vocês aqui, né? Ah... Aquele não dá dois pulos. Isso daqui não é um item que pegar. Mas tem um item lá em cima. Você não pertence no campfire. Work or we throw you out! Ah... Trabalho... Olha aquele item lá. Olha aquele item lá, parceiro. Provavelmente eu não consigo ir ali ainda. Imagina! É um maluco que não vai matar... A gente já viu como é que é o jogo. Vai matar monstros e tal. E não consegue pular aqui, mano. Se ele pulasse aqui e pulasse ali, ele já escapava dos guardas. Mas tudo bem. Vamos voltar na pifilheira lá. Vamos lá. Vamos! E o sol está no arrasto. Não tínhamos chance. Os deuses morreram. Cairam apenas por suas vidas. Cairam nos unem para morrer. Agora, perdemos. Todos estão desesperados. Ninguém de nós unem darem se levantar por si mesmos. Mas... Tracker, eu cheguei os outros. Eles vão chegar logo quando eles estão terminando. Boa. Vamos esperar até que todos estão aqui. Espero que não tenha dito muito tempo. Beleza. Amigos, obrigado por vir. A situação é morta. Nós perdemos a família. Os guardas são tão atraso quanto a chuva. Nós precisamos agarrar. O que podemos fazer? Eles são guardas. Soldados? Eles dizem que eles não importam. Mas eles precisam de nós vivos se querem chegar ao capital. Sim. Não há jeito que eles possam levar a essência sem nós. Então, eu disse que nós lutamos. É mais de nós. Nós podemos levá-los. É melhor que morrer lá fora. Não podemos vencer lutando. Não podemos vencer lutando. Não. Porque a gente não tem arma. Os guardas tem armas suficiente para um armário. Eu não vejo como isso termina com nós vencermos. Mas com tudo que perdemos. Nós poderíamos convencer os guardas de virar o Morath. Sim. Sim. Nós não temos outra opção, irmãos. Bras e irmãs. Tem momentos desesperados que chamam por... Bem... Morath. Ele não pode escapar da justiça. Ele é um assassinato. Ele é. Ele será. Ele será. Ele será julgado. Mas devemos ter cuidado. Mas devemos ter cuidado. Mas devemos ter cuidado. a coisa mais importante é que estaremos juntos e permaneçamos segredos. É como Morath irá. Então, se nós concordamos, vamos passar por noite, e vamos atirar quando estamos restados. Sim. juntos. 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 Ok. Vamos voltar para o trabalho. O maluco está vendo que a gente está fazendo a minha mãozinha, né? Você. O que são aqueles... trabalhadores fazendo? Eu não sei. Claro que você não. Capitão Morath, eu... Seja silêncio. Eu vou ver por mim. Eu vou ver por mim. Eu vou ver por mim. Seja silêncio. Seja silêncio. Seja silêncio. A gente está assistindo. Você viu a massa que estamos aqui? E você se senta aqui fazendo nada? Não está ali por alguma conversa. Não estamos fazendo nada errado. Não vamos de boa. Nós fazendo essa coisa com a conta de serviço. Vocês não abandonaram. Vamos ainda dar uma... Tem uma chave. Precisamos trabalhar juntos. Ah... Vocês acham que isso é fácil, não vocês? Como tipo. Criança, cuidado. Isso é o problema com as pessoas como vocês. Desenvolvido por selvagem selvagem. Eu não pedi para isso, não. Velos nos desafiou para sobreviver nessa estrada. Nosso Deus está nos assistindo. E essa charade nos colocou todos em risco. Você, Ringleader. Você não dá para falar comigo. Eu? Então você será perfeita para uma tarefa que eu tenho em mente. Capitão, você tem que ouvir para nós. SILENCE! Um deles de seu tipo stole algo de mim e foi para as costas. Findá-lo. Nós podemos chegar em... Acordo. É a morte lá fora. Não. Se ajuda a nós, eu vou fazer isso. Não. Não se volte antes de encontrar essa coisa. Tem alguém lá. E tem... algo mais. Por favor, não se preocupe. Mais uma coisa, antes de avançar, de explorar. Cara, é jogo de RPG? Não tem jeito. A gente precisa ir em cada cantinho, dar uma olhada, sair em vantagem, né? O jogo que te dá a possibilidade de tornar um jogo mais fácil. Só não pode sair roxando o jogo. Venha, mais perto. O que é essa voz? Bom, aqui está falando que tem um brilhão de longe, então um tranquilão também. Aqui. Eu estou aqui. O que é isso? Mais perto. Sim, eu te sinto. Mais perto. Algumas coisas... Não! Por que? At last... Eu vejo novamente. Espera. Quem é você? Onde você... Não há tempo. Corre! Oh, não, 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 não! Concentre! Use my strength. Eu vou ajudar você. Não se preocupe. Use my strength. Eu vou ajudar você. Não se preocupe. Você precisa de calma. E essas armas. E essas armas... Veja? Veja? Nós juntos somos fortes. Quem é você? Eu sou... Espera... Quem é eu? Eu sou... Nayol. Não... Mas... Eu não me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Nós me lembro. Eu me lembro. Eu nunca pensei que alguém ouvir minha voz. Ok. Vamos encontrar um lugar seguro. Eu acho que preciso de um momento. justificado. E aí? Um cenário propício a uma batalha. Ah, não. Você gera ímpeto acertando que tem outro inimigo. Então, também estou tendo causado, mas também tendo sofrido. A batalha chama a sanda. Sente-o em você. Sente-o em você. Sente-o em você. Pós-gera ímpeto, suas armas ficam maiores e mais poderosas. Só quando de uma mesma forma. Isso se chama Ascender. Quando você mantém o momento, a energia é lançada por um grupo. Be careful. O momento é um double-edged blade. O resultado é mais forte, o mais energia é mais poderosa. Se você tiver um golpe, um ataque é muito bom. Você pode desviá-lo com mais facilidade. Você pode usar para curar suas amigas. Você pode segurar um signo. Aumenta a carga dele. Acertar a energia de signo acertando inimigos ou restaurar energia o suficiente. Tá bom. Obrigado por confiar em mim. Eu estou ficando aqui. Eu não me lembro de quanto tempo. Eu ainda não confio em você. Mas se nós podemos proteger as pessoas das ruas, isso é um bom começo. Você está em seu próprio? Eu sou parte de um caravan. Nós foram atacados por ruas e nos próximos. O que é esse gauntleta? O que está fazendo aqui? Eu queria que eu pudesse lembrar. Mas eu sei que o gauntleta é incompleto. Ela só tem uma fracção de sua poder. Eu entendo. Nós devemos sair dessa ruas. Eu posso te ajudar agora. Eu acho. Olha o cupo. Tranquilão, tranquilão. Olha a flor. Essa coragem básica. Com esse gauntleta eu posso ajudar meus amigos. Eu posso ajudar todo mundo. Mas primeiro eu preciso que esse cego. Na verdade você deve cuidar da ruas primeiro. É, gostei do barulhinho ainda. Ó, tem um item aqui atrás já. Tributos. Money, dinheiro. Bom, um martelo ali. Ok. Aqui vai ser uma questão de a gente pegar o jeito de controle mesmo e tal. Nossa, sobe tudo. Não tem problema. Isso aqui está ótimo. Quem está aqui? Que legal é isso? Isso, não tem problema. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui. Olha aí. Eu acho que é um pouco. É um pouco. É um pouco. Isso aqui. Isso ali. Ah, apareceu. Agora eu tô. Quando eles vão atacar, parece uma cena. Agora eu tô lá. Tem alguma coisa do além aí, hein? Não sei não. Não sei não. Bom, tô pegando o... O da 7 aqui. Ah, mas tem um cara que dá pra mostrar, né? Eu acho que a do personagem o inimigo tá pro... Eu nem devo mostrar a 7 aqui. Bom, a gente veio dali. Eu acho que tem um ali de help. Bom, antes de ir no ladrão conversar... Já que a gente encontrou ele... E aí... E aí... E aí? Eu sou o que você está aqui. Eu acho que é o morath. Você está morto. Como você está morto? Seguro que eu estou fazendo isso mesmo. Você está morto? Você acha que você poderia ter me salvação dessa desert? O que é o plano? Eu acho que eu vou tomar a chance. Neste lugar só dentro da morath. Mas nós somos mais fortes. Podemos usar alguém como você. Eu não sei sobre isso. Eu vim para retirar o que você pegou, Morath. Você riscou sua vida por isso? Não por isso. Por meus amigos. Dê-me isso. Eu posso falar com Morath. Nós vamos fazer isso. Alguma forma. Eu não posso voltar. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Mas eu vou pegar a dor. Eu não vou me matar agora. Obrigado. Espere aqui. Eu vou voltar. Seja bem, amigo. Obrigado por me. Eu vou esperar aqui. Ei, encontre Morath. Eu tenho... Memento. Fete o capitão. Sim, senhor. Para você, deixe onde você está. Eu não vou para nenhum lugar. Então, você sobreviveu. Impressionante. Ficou assim como você. Talvez um grande apoio de forças necessárias. Por que não... Espera. Na sua mão. O que é isso? Eu não sei. Eu encontrei. Então, ela é minha. Aqui ele é. O que? Você trouxe para nós uma cura. Seja isso. Na dentro. Agora. Eu vou tirar isso. Espere você, Morath. Vá. 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 E essa voz também. Eu tenho que voltar. Eu preciso encontrar eles. Talvez... Talvez o Tracker pode ajudar. Eu não posso se sentar com eles. Lá dentro de lá. Nós precisamos fazer algo. Eu estou me acostumada. Eu estou me acostumada. Eu estou me acostumada. Temos que falar. Eu não consigo ouvir. Talvez eu não sei. O que aconteceu. O que aconteceu. Eu conheço esse artefato. Não me perguntas como. Mas eu faço. Eu tenho que falar. Ele é um arma, um arma poderoso. Eu... ouvi uma voz. Ele... Ele me falou... em minha cabeça. Hush agora, escuta. Você deve retirar aquele artefato. Morath não pode ser permitido. Esse poder... Podemos usar ele para liberar ele. Sim. Foi usado no passado, dos knights de Bastigar. Eles usaram ele para defiar a Queen, 10 anos atrás. Para salvar as pessoas. Mas... Weren't eles derrotados? Eles foram. Mas o Gauntlet falou para você. Você tem que voltar. Isso poderia salvar nós todos. Morath foi para o outro campo. Eles estavam procurando os trabalhadores. Dizem que eu senti você. Eu... Nós estamos contando com você. Eu estou feliz que você está voltando. Vamos, vamos falar. Um... Traker senti-me a trabalhar na clube de grande campo. Embre-me a consulta dos outros envolvidos da moradia da casa na esquerda. Quanto agora. Não deixe-me. Tira! Não quer que eu possa dar mais trabalho. Você não acha que já está terminando? Só um pouco mais tempo. É o que você continua dizendo. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? Eu vou ser forçado a cober a lote deles. Se fazer isso, nós vamos espelhar a nossa maldade. Esse caravan não pode cair muito mais de sangue. Eu vou retirar qualquer um que atreve a essa fórmula frágil. Antes que ela colapsa sob a sua própria vontade. Vamos começar. Vamos conversar com a galera. Você está achando alguma coisa? Você está achando alguma coisa? Você está achando alguma coisa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não é uma surpresa. Eu vi o que você fez na terra. Você tem coragem. Eu não vou perguntar o seu nome, naturalmente. Mas é meu prazer conhecê-lo. Então, sim. Eu não acho que nós nos conhecemos. Ah, meu nome, claro. Vamos ver. Vamos ser iguais. Eu sou vendedor e eu viajo. Então, você pode me chamar... A escola de viaja. Eu estava me enviando o cavalo na última Beni, mesmo antes que nos saímos nessa fórmula... O que não foi a melhor decisão. Minha venda é tão divinas que eu... De todas as milhares de cavalo nele, Estão dispostos para vender para as cavaloas. Não é que funciona tão bem nesse particular... Mas, ainda, está falando de negócio. O que é de mim? Amei, hein? Iqipar! Tragem de produção da fresca de couro. Iqipar! 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 Amei, moleque! Esse aqui é o normal e essa aqui é a minha armadura. Ah, vamos ver as florzinhas aqui para que serve. Material usado para fusão de pedras de essência de dano. De astúcia. Carnaval! Caliban! Bastante coisinha aqui... Caravana da Rota, falta um só. Nós devemos ter caído da graça nos olhos de Phelos, é por isso que eles estão aqui. O que você está fazendo com essa arma? Você é um inimigo. Espera, você está voluntário para ir fora? Você é louco? Eu preciso sair. Há algo que eu preciso recuperar. É importante. A guarda na entrada pode deixar você passar, então. Eu não vou parar você, mas você está fazendo um erro. A guarda na entrada pode deixar você passar, então. A guarda na entrada pode deixar você passar, então. Não vou parar você, mas você está fazendo um erro. Então ele está falando aqui que a gente está com essa roupa e ele não vai deixar a gente sair. Vamos ver aí, então. Vamos voltar a nossa roupa de garidão. Outro. 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 Tem um lugar para você. Volte para o trabalho. Eu vim para voluntar para... ...um... ...fend-se as raízes fora. Ah! Claro. Deixe um pouco de arma antes de sair, então. Se você não vai ser útil. O vendedor tem o que você precisa. Agora, se derrubar! Bom, ele não quer deixar. Deve ter mais que venha aqui. Mas você acha que isso te preocupa? Deixem de se sentar. Volte para o trabalho. Agora ele está falando para o armadura. Então, vou para o armadura. Deixem de se sentar. Pronto. Então, você é um voluntário lá fora? Sim. Eu não quero mais se sentar. Bem, um pouco menos para eu me preocupar. Ok. Ah, aqui deve ser o último. Certo. Irei assistindo! Oh, aqui a gente provavelmente que vai ter poison alguma coisa. A gente não tem arma. Pode derrubar de cura. O que é isso? Eu estou muito ocupado agora. O que você está fazendo aqui? Não está seguro fora da Camp Arimitar. Isso é o Radiance, para você. E isso não é o seu negócio, realmente. Mas eu estou escrevendo minhas notas sobre o eclipse. Eu preciso fazer uma reportagem para o Comandante, para o High Priest. O que você está fazendo minhas pensamentos, Unnamed. Tchau. Tchau, tchau. Deixa só a gente dar uma exploradinha aqui. Eu ouço você, mas... onde você está? Mel? Você... Retirar o caixão! Guards! Parabéns. Eu deveria ter esperado tanto do seu tipo. Quando você vai aprender? Você é um nomeado por uma razão. E ninguém vai ver mais um mais morto. Espera... Dê-me o teu nome para mim. Onde estou? Você está aqui. Eu estava... eu estava... Por que você me deixou? Eu não. Você foi levado por um Morath. Eu vejo você. Obrigado por voltar. Agora é meu turno para manter você segura. Agora é treta, gente. Cuidado. Eu posso proteger você. Verte, LB para ativar. Já o que eu vou fazer? O que eu vou fazer... Eu vou fazer? Vê? Minha sand skin vai ficar com a liga cristalizadão, mas ele não vai fazer os riscos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Além disso, uma arma selecionada pode apertar... Este menu contém signos obtidos, todos os signos tem um efeito único, mas também compartilha a mesma funcionalidade básica de cura. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ter uma saída da caverna, aqui já tem duas armas. Quando os inimigos estiverem fora de vista, deve ser indicada, se deve ter o marcador, se deve ter o marcador. os Próximos instrumentos de milho, milho, porquê. Estamos fora. That thing. I know it. The Watcher? It's coming this way. Filth! Dammit. Give me the relic. It is not for the likes of you to have. It is mine. The Lost demands it. This isn't good. You have started enough trouble. I will... Captain! It's the Queen! We need to leave. Now! Faster! 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 I've got a bite on my face. What is this? What is happening? The sand is under our control. It carries us. Right. Okay. You better know what you're doing. Cause I don't. we're gonna die. It does hurt. We'll go. We're gonna die. What? Well... One more time. Little more time. I'll die. You better go. What? You better go. Ei, Ava, cuidado! Uau! Just warned me next time. I thought I was going to die. Son, my mind is blurring at best. The Queen, the Watcher, we have to get away from them. My friends, they'll be going to the capital. I need to find them there. Isn't this where the Queen would live? And you want to go there after what happened? I can't let you know. I can't let you know. Tracker mentioned the Knights of Bastengard used the Godhood in the past. They must know more about you. The Knights? Bastengard? It sounds so familiar. Yes. It's funny you started. Before we reached the capital, No way, let's go down right now. Amarelo. There was the passage there. You mean a hole? Espera! Trust me. I'm dead. 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 No jogo. Onde lá, alguém guiou para ver ela. A Criança? A Criança. Sim, a Criança de milhares. Ela é... O avatar de Theos. Eu sei isso. Tudo é muito engraçado. Mas nós temos que escapar para o tempo. Nós devemos continuar. Eu vejo pessoas que não estão tão longe daqui. Aqui. Há um sétilmento perto. Pode ser o Castrum 7. É um relé de caravão. Eles podem saber algo sobre as noites. Vamos sair dessas cavernas. Eu senti algo perto. No fundo. Aquela estrutura ali? Não. É mais... Metal. Bom, galera. Então é isso. Acho que a gente foi nessa introdução ao game. Se passaram aí uma hora. A gente nem percebeu. Só lá para o ambiente aí, né? Quando o game é bom. As coisas acontecem. Eu curti. Inicialmente eu estou curtindo. Vamos ver o que é a jornada do Reserva. Beleza? Eu agradeço a presença de todos vocês. Se você gostou desse vídeo. Se te ajudou em algo. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Isso me ajuda. E é isso. Valeu. Obrigado. Fui. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.